Amigos e amigas de Itibau, venho através desse conceito do quadro meio de comunicação importante da nossa região, o Bloco de Arte Grossos, reivindicar aqui os direitos na condição de representante do povo da minha cidade, a transparência tão solicitada por essa casa legislativa, através dos vereadores, onde o prefeito, com a sua ampla maioria na base governista, tem ignorado os trabalhos desta casa legislativa, omitindo as informações da Câmara, somente esse ano nós apresentamos aproximadamente 90 requerimentos, pedindo informações e a utilização, a bem utilização de recursos públicos, ele tem ignorado, ele tem tentado insistentemente desrespeitar o trabalho dos senhores vereadores, inclusive com a sua maioria, repito, aqui na Câmara, o prefeito ultimamente tem dividido Itibau em dois Itibau, a Itibau da ostentação do dinheiro, da farra com dinheiro público e a Itibau mais real, que é a Itibau das pessoas precisando de cirurgias, onde as pessoas precisam de uma atenção do poder público, as nossas praças, elas não têm a menor condição de ser visitadas por famílias, falta de revitalização, falta de atenção do poder público, cirurgias, exames de alto e médio complexidade, tem sido totalmente ignorado pelo poder público. A escola municipal, a única escola municipal na nossa cidade, um prédio ultrapassado, ainda tem 40 anos atrás, salas quentes, paredes sujas, banheiros sem uma higienização, a ponto das crianças, não teve condição de estudar em um ambiente legal, bacana, Itibau tem recebido somente esse ano, 14 bilhões de reais somente em volta de petróleo. Durante a gestão do atual prefeito foi aproximadamente 34 bilhões e ele ainda sequer disse onde está. O prefeito recentemente, em uma entrevista ao jornal da região, tentou mais uma vez desrespeitar, desmoralizar o colega vereador Antônio Ferreira, que na condição de vereador também, utilizou seu mandato para solicitar o prefeito, uma explicação, a obra que ele tenta ofuscar, esconder na sociedade, mas nós todos sabemos que é de sua propriedade um parque de vaquejada, uma estrutura milionária que supostamente o prefeito tenha construído com recursos não declarados e ele foi para o lado difamar o vereador, pelo sentido do vereador procurar saber as informações que são públicas de interesse da população. Quero também aqui cobrar da atual administração a conclusão do prédio da prefeitura alçado em aproximadamente 880 mil reais e mesmo tendo recebido 12 bilhões de reais, o prefeito ainda não concluiu. Agora no início desse ano, o prefeito veio a essa casa legislativa, anunciou a construção de 100 casas e há pouco mais de 15 dias para terminar o mando ele não construiu sequer uma. Então o prefeito mentiu para a população, tentando a todo custo, digamos assim, confundir a mente das pessoas. Então, Tibau hoje espera, a partir do ano que vem, mudar essa realidade, uma gestão mais humana, que veja as pessoas com um olhar de humanidade, de respeito e consideração pelas pessoas. O prefeito de Tibau tem tratado o povo de Tibau com 2, 3, 2 medidas. Se é correligionário seu, se bate o palma, bate o chassão, ele dá o tratamento. Se você diz que alguma coisa precisa ser melhorada, o prefeito autoriza a perseguição, a ponto de demitir as pessoas, de perseguir, de proibir que as pessoas sequer andem em estabelecimentos comerciais que não são de acordo com a sua duchação. Então, fica aqui o meu recuo dessa administração perseguidora, que mal trata as pessoas, que trata o ser humano como uma mercadoria, que com o dinheiro se compra e o povo de Tibau tribunal, não vai aceitar esse tipo de tratamento pelo prefeito e os seus correligionários. É importante para a nossa população, sobretudo para os comerciantes, as pessoas que sobrevivem em função do comércio, o mercado público central que o prefeito derrubou. E até essa data ainda não deu explicação de previsão de construção de um novo mercado local. E isso prejudica aquelas pessoas que mais precisam de exercer a função do comerciante, de buscar uma renda para a sua família, uma fonte de renda, de trabalho. Quero aqui também, em nome dos comerciantes, das pessoas. Nós sabemos que Tibau tem uma vocação, um potencial muito grande para o turismo e nós vamos entrar em 2016, o quarto ano sem carnaval e a necessidade, porque o prefeito Tibau, ele ignora o potencial turístico no nosso município. Ele não dá importância, porque nós sabemos que Tibau, as pessoas sobrevivem muito em função do comércio, da geração de emprego e renda através das barracas, da praia. E mesmo com essas belezas naturais que nós temos, chegou a quatro anos de anunciação, nós vamos entrar agora, no mês que vem, quatro anos sem carnaval. Diferentemente de Caibó, onde o prefeito, mesmo com a crise hídrica, a falta d'água, o prefeito já anunciou o carnaval Caibó, porque sabe que investindo no carnaval, investindo na geração de emprego e renda, de trabalho, de diversão, é cultura. Mas infelizmente é que o prefeito desconhece essa importância dos eventos para o nosso município. Gostaria também de cobrar do poder executivo a urbanização das praias, a limpeza. Nós estamos aí há menos de um mês para o início da temporada, no Tibau receberá milhares de visitantes e empreendia as ruas, muito cheio de tudo, de palha, de lixo, a praia sem iluminação, com acesso difícil. E a prefeitura, mesmo tendo recebido tanto dinheiro, tem sido incapaz de resolver esses assuntos. Gostaria também de cobrar aqui do prefeito a construção do ginásio de esporte, que ele mesmo disse aqui na Câmara que tinha uma parte do recurso do governo federal liberado. Cadê a construção do ginásio de esporte de Tibau? A sua administração já chega à reta final e o prefeito sequer anunciou a construção do ginásio que ele mesmo disse que já tinha recebido o sinal do governo federal. Mas a minha maior preocupação, amigos e amigas, é com a questão da saúde, que é a coisa mais importante da nossa vida. E aqui nós estamos há praticamente um ano que o município não dispõe do atendimento de oftalmologia, de psiquiatria e tantas outras especialidades, pessoas carentes, precisando de cirurgias, de exames e a prefeitura simplesmente não resolve. Outro assunto aqui bastante procurado pelas pessoas é a questão do ortopedista, que a prefeitura não dispõe do município e é uma total calamidade com a saúde pública. Se resume a colocar um médico de plantão em uma ambulância, mas a parte de alta e média complexidade, de exames, de cirurgias, muito a desejar. E na condição de vereador, de representando o povo, eu venho aqui através deste importante meio de comunicação, reivindicar, solicitar que o prefeito volte as riquezas do Tibau para o povo de Tibau. Deixe de tratar o povo de Tibau por dois meses com os meninos, ele foi eleito, para administrar para todos, tratar todo mundo por igual. E o que nós temos visto no Tibau de uma meta é duas Tibau. Uma Tibau do dinheiro, da ostentação, da falha com o dinheiro público, uma Tibau de muitos combustíveis, para os seus amigos e co-religionários, e a outra Tibau da realidade é a Tibau da falta de uma educação de qualidade, de um desenvolvimento do turismo, da educação do potencial do nosso município, da Tibau com a falta de recebimento com a Câmara e com os seus vereadores, mesmo a sua parte governista sendo maioria. O que nós temos em Tibau é a Tibau da perseguição, do ódio, da mágoa. E o que nós estamos prezando é de uma Tibau para todos, de harmonia, de carinho com as pessoas, de ver as pessoas como cidadãos de bem, como seres humanos. E é isso que eu quero deixar aqui a minha indignação, com esse modelo de administrar o atual gestor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.